Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Não, quem tentou fugir aqui? Tô calmado, tô calmado Aqui embaixo não tô com nada, senhor Tô calmado, tô com nada Não? Não, tô com nada Quem que tentou fugir aí? Não é você? Não, não Caramba, o carro tá desligado Mão lá na frente, mão lá na frente As duas Você não ganha aqui não, garoto Você é novo ainda, tem muito o que aprender na vida Agora você vai correr com o Voyageão, você acha mesmo? Você acha mesmo? Acabou mesmo Vamos ver o que precisa fazer Você é o Mercado Correia na América do Sul? Aproximado do número 100, R$50,00 No novo lado do número 100 Mercado Correia, né? Jornal do Parque do Mercado Tá no seu nome esse carro? Não, acabei de comprar. O senhor mora onde? E esse carro é da onde? Esse carro é meu. Com quanto que você comprou? Quanto que você comprou? Comprei ontem, trocando a minha moto que eu tinha, senhor. Ah, você pesquisou, tem documento tudo. Não é roubado não. Não é roubado não, bode. Então, peguei em dó, tem esse bom na mão, tá tudo no carro, ó. Vou fazer o documento dele, só tem funcionamento, será que você está... Isso é veritado? Hã? Claro, fica comprando maconha, né? Tem medo de ladrão? Assustei por vocês. Tem medo de polícia? Oi? Puxa no copão a placa aí pra ver como é que é. Não é que é medo. Não é que é medo. Só sentei, vocês podem parar assim, né? Tem sorte. RPM2 comprou na placa? Na troca de equipe. Só um breve mesmo. Troca o passador, já compreendeu as coisas aí. Vai. Estica a mão lá na frente, né? Tá vendo esse carro aí, velho? Só tá na sua conversa até agora aqui. Vai entrar tratando-se de boa? Aqui é a seta, conta para o nosso depurso feliz. É um Voyage na cor verde, ano 83. Situação criminal, que reuniu, 009-333. Vamos, Charlie? Vamos, Charlie? 2016. O carro está inteiro. Compensa, é onde você anda, é a atitude sua aí. Você sabe que esse lugar aí, você não vai fazer amizade com ninguém. Beleza? O carro tem chave para sua casa? Não, só tem a serve do carro mesmo. Estou liberado, o carro vai ser recolhido, se quiser retirar, terça-feira lá no Detran. Beleza, será que vai estar aberto o Detran? Tá, para emergência assim está normal. Beleza? Pode ir. Coloca a mão no capacete, fica parado. Coloca a mão no capacete, fica parado. A moto é sua? Está no seu nome? Você é habilitado? É? Está licenciado da sua moto? Está com o documento aí, então. Quem que é o dono da moto aqui, Javi? O que eu comprei isso? É minha moto mesmo. Eu transferi ainda ela, sabe? Eu vou passar pelo nome da minha mãe. Eu comecei a morar aqui, faz pouco tempo, aqui em São Vento. Eu morava lá em Doiatuba, lá. Doiatuba? Não. Fazendo o que da vida? Eu trato com o meu pai, fazendo manutenção à cozinha industrial. Numa abordagem policial, ou prendemos um ladrão, ou fazemos um amigo. A caminhoneta é aquela lá, ó. 5,5. 5,6. 5,6. 5,6. É. Deixa eu ocupar. Não, 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 não. Agora eu faço falta que irá fora. O que eu pongo, dá uma prioridade para a RPV2, pela FruFru. Então, o visual da caminhoneta que está lá na frente da farmácia. Tem mais indivíduos ou é apenas um? Que é sério, estamos aguardando apoio, mas vamos verificar com calma aqui, que é sério. Tem uma caminhonete na frente da farmácia. Estamos no visual a distância. É a farmácia ao lado do mercado aí, do... Com arma na pintura. Estou com uma renda que tem a cor branca, porque a farmácia é o lado do Zaya. Já tem rocano apoio. O que tem na frente da farmácia, com mais calma aqui, é uma maroca e prata, que é sério. Está tipo 039 e vai encontrar com apoio. Não vamos no cruzado não, vamos por aqui, para não dar fogo o cruzado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem cinco clientes dentro da farmácia aí, Focam e Força Tática Local. Você viu alguma coisa diferente? Tem a característica do indivíduo novamente? Apenas dois indivíduos lá, eu sou informado, Garcia, né? Vamos verificando. Acho que é o meu em, Bilão. Não tem uma mulher dentro da cá? Não tem uma mulher dentro da cá? 109 Vamos lá O Paulo Alcão me informando, o município é a Nil pela farmácia QSL e QSL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL